Essa é a última, né? É. Grava, mano. Vai, vira. Cara, por que no Instagram todos vão ficar divulgando a música agora, essa porra, hein? No Instagram? É, naquele negocinho de, tipo os pensamentos, quando o cara vai no direct, só ligado? Ah, tá. Os pensamentos, é foda. Porra, vamos tomar no cu, rapaz. Eu vou parar, meu, depois ver a música de você, né? Ah, cara, bandido. Ah, mano. Lembrando, você tem que ganhar primeiro, viu? Aham. Nem ser o rating dos caras. Acho que deve ser o mesmo do meu. Mesmo que o seu. Corrida da pressão sempre é igual a você. Show. Não acredito não, velho. Cuidado com o trânsito. Cuidado com o trânsito. Aham. Evite ficar na contramão. Cara, essa corrida vai ser difícil, viu? Vai. É só chegar os gambéis, bicho, aqui. Chega não. Tá doideira do canacos aqui, hein? Bicho, se tiver me ultrapassado, tem um Havan. Bicho tá em quarto lugar, velho. Recupera. Aham, eu sei. Amigo, essa corrida vai lá pra... Pra o fim do mapa, pô. Gambés. Gambés. Fuda eu. Vai começar, viu? Tá. Peraí, peraí. Não. Desviei, desviei. Não começou, não começou. Eu esperei ele passar pra depois eu pegar o check-pointer. Mais drift. Prepara. Tá em terceiro, ganhou. Gambé. Eu tô vendo ele, velho. Tô coladinho com ele. Vendo quem, pô? Pô, meu segundo lugar. Vou passar. Se ele continuar assim, eu vou passar. Passa aí e fugi ainda. Só lucro. Tô em segundo. Perfeito. Caralho, tensão, viu? Swat. Me pegou. Puta que pariu. Usa o kit. Não tenho mais. Ai, meu Deus. Tem post voltando. Vai ter que pegar o post voltando, tu. Vai ter que abrir mão. Não, não. Se aparecer um post, é coisa. Essas corridas realmente valem alguma coisa pra mim, porque eu quero peça suprema, pô. Não tenho todas, tá ligado? Sim. Se eu tenho duas, eu tenho muitas peças. Bora, bora. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tô segurando aqui. Rapaz, o cara tocou em mim. Ele saiu voando lá pra estratosfera, velho. Tá bem. Sei não. Que voo é um bug da porra, meu. Tava gravando, olha essa porra. Tem alguém muito atrás de você? Caragambé. 200 metros. Tu com a peça. Boa. Ganhei uma peça volátil. Fugiu. Isso é um posto? É. Puta que pariu. Fugiu. Caralho, que milagre. O cara morreu, velho. O policial morreu, eu acho. Milagre, né, pô. Caralho. Ele tava atrás de mim, do lado eu tava morrendo. Encerrado a noite. Bateu no meu lugar. Terminou? Terminei, consegui. Boa, peraí, peraí. Falta aí. Cara, não me imite, viu, bicho. Sem... Meu amigo, sabe o quanto de... 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 400 mil. Puta que pariu. Hit 5 e peça suprema. Eu fiz o máximo que eu puder. Ainda não foi o máximo porque eu não fiz uma corrida nível 5. Mas fiz essa de nível 5, pô. Puta que pariu. Deixa eu ver a hora. Não veio o que veio, de... De onde? Essa porra. O que você está fazendo lá, está funcionando. Mentira que veio o pneu, véi. O pneu é bom, pô. O pneu é bom. Não sei não o que veio, viu, véi. A peça que veio não é compatível com o meu carro, massa. Legal. Compressor blower, era o que eu já tinha. Nunca vem repetido, isso é certo. Mais exaustão, paia. Pior. Como é? Qual é o que veio? Veio paia, exaustão. Supremo? É, então não veio freios, eu acho. As coisas que vêm de lá são supremas, viu? Rapaz, não veio nada não. Novamente. Nada interessante, né? Ah, veio, veio, veio. Porra, mata. Veio o câmbio de sete... Sete marchas? É. Não, pô, não. O câmbio de sete velocidades é... Não precisa de ser supremo. É, Elite não é supremo, não. Já tem. Então não foi isso. É, alguma coisa veio. Não tem como não vir, não. Até na primeira corrida. Bicho, nem sei, véi. É supremo, as coisas que vêm nessas corrida são supremas. Sim, não tem a cor, a vermelhinha a cor, né? É. Não veio nada supremo aqui. Então acho que não é compatível com o teu carro, véi. É, véi. Só pode ser isso. Puta merda. O meu também, mas as coisas não foram compatíveis, não. Ah, besteira, quando trocar de carro já vai o melhor. É. Deixa eu ver se dá pra melhorar aqui antes de deitar. É massa quando vem nitro, véi. Porque os nitros é compatível com todos os carros, tá ligado? Eu peguei um que é cinco tanques de três litros. É muito foda isso daqui, véi. Puta que paria. Eu peguei um que é cinco tanques de três litros. Tá ligado? Tchau.